olá galera tudo bem com vocês estamos aqui hoje para nós divulgar mais um vídeo em nosso canal aqui na região de pimentas em guarulhos não sei se você já conhece para quem ainda não conhece eu apresento um pouco do pedacinho aqui de guarulhos parte chico mendes é um local ainda um pouco divulgado mas a gente vai estar tentando mostrar um pouco lá de dentro ele não tem acesso para veículo mas vamos tentar captar algumas imagens lá de dentro e mostrar divulgar para vocês mas esse cantinho aqui de guarulhos para quem não me conhece o meu nome é gilson machado eu apresento o canal impacto brasil me leva diretamente aqui da região em pimentas o vídeo da vez parte chico mendes a área verde bastante preservada vamos lá conhecer o que nos aguarda primeira vez que nós estamos vindo aqui já visto falar nesse parque nunca tinha mostrado ou vim aqui nesse local e dessa vez mais aqui a gente vamos lá conhecer mais um pedacinho dessa região mais um pedacinho de guarulhos por aonde a gente passar deixar aquele vídeo registrado em nosso canal a área verde muito bacana esse local aqui bastante preservado e nós vamos estar trazendo mais uma atração para deixar registrado para que você tenha conhecimento de mais um pedacinho de guarulhos do Brasil da nossa região área verde bastante preservada em plena o bairro aí da cidade a gente vem buscando essas imagens vamos mostrar deixar registrado em nosso canal e para você inscrito no nosso canal meu muito obrigado e aqueles que ainda não faz parte do canal impacto brasil leva deixa aí o convite venha fazer parte do nosso canal seremos muito grato porque você junto conosco emprestando a sua telinha a sua paciência compreensão para que nós possa estar mostrando o conteúdo local e vídeos para que você possa ter noção conhecimento e um pouco do brasil natureza por onde a gente passar deixar registrado através da nossa telinha temos aí também uma área bastante agradável você pode estar vindo aí ó bacana as mesinhas tudo preservada você gosta de futebol temos aí também um campinho de futebol aquele futebol futebol para final de semana pouco divulgado mas que o nosso canal vem mostrando registrando para que todos tenham conhecimento não é grande né mas bastante agradável e a natureza também preservada aí ficou show de bola e aí ó o acesso fácil você tá nessa região aí vem pela avenida miguel átio e vai chegar aqui parque chico mendes em guarulhos só lembrando que não dá pra descer aqui de carro tem que deixar lá fora aí você desce aqui ó acesso fácil para chegar nessa região e deixando aquela receita para que você conheça lugares local através do nosso canal temos aqui também ó os pés de jabuticaba os pés de jabuticaba não tem fruta ainda que não tá na época mas aí ó que beleza que bacana fica registrado aí para na hora que você puder tá vindo até aqui ó já tem aí muito 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 bacana área verde legal mesmo tudo preservado aqui ó por sinal bem cuidado e o nosso canal vem divulgando aqui ó mas aí ó uma quadra coberta ao fundo e e passando por aqui administração fechada mas a gente vai tá mostrando um pouco aí tem rampa de skate para você que curte né skate temos aí ó temos aí ó rampa de skate vamos mostrando vamos mostrando imagens para que você conheça esse barulho aí a molecada jogando aquele futebol ali na quadra coberta você curte futebol aí ó tem uma quadra coberta ali ó parque Chico Mendes em Guarulhos pista de skate aqui é um colégio né temos aí um colégio aqui também no parque show de bola pessoal para quem ainda não conhece pega aí a sua família tira aquele tempinho e venha conhecer aqui em Guarulhos parque Chico Mendes avenida Miguel Akel fácil né você vai ver a platinha ali vai tá descendo aqui só lembrando que não tem aí entrada para veículo mas você pode estar deixando o carro lá fora e descer na caminhada dá em média aí 200, 300 metros de caminhada e aqui você tem essa visão essa área verde muito bacana show de bola aqui é a área do colégio tem aquele playground para as criançadas aí ó show de bola muito bacana bem organizado e a gente vai mostrando deixando registrado com as nossas imagens através do nosso canal e aí ó o coqueira aí ó deixou aquela e aí a administração só funciona meio de semana mas aí você tem um pouco de noção da área aqui a área em geral aí ó o colégio vamos tentar pegar um pouco mais perto e aí ó e aí 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 e divulgar é o nosso dever e nós vamos aí cada dia postando vídeo pedindo a sua ajuda colaboração e para que você nos prestigiem e aqui nós temos a criançada playground não é aquele espaço grande mas é um espaço bastante agradável e para que você possa pegar aí sua família criançada e vim aí até o parque Chico Mendes aqui em Guarulhos tem o playground também lá para frente não vai estar gravando lá porque tem a a criançada brincando né a gente vai respeitar show de bola bacana com espaço legal aqui também passa um espécie de córrego né acho que pelo jeito água só da chuva mesmo que estava seco né o nosso canal divulga mostra Olha que bacana A ponte de madeira Vamos lá Ponte de madeira Pelo jeito só a água da chuva Porque está seco, né? Eu estava olhando aí também Para esse parque aqui, ó Ele tem acesso a bastante ruas, né? Laterais Lá pela avenida É só Só tem só A entrada principal Mas aqui nas ruas laterais Aí Tenho Bastante acesso, né? Temos acesso aí E nós vai Fazendo Vamos aí Fazendo o possível Para que Chega até vocês imagem Não com a qualidade que vocês merecem Mas com a nossa Condição que nós temos Vamos divulgando Vamos postando aí Para que você possa interagir Conosco Dar aquele apoio Para que o nosso Canal Possa também Estar crescendo Se possível aí Se você Puder nos ajudar Vá lá em comentário Diga o que você está achando Ative Ative também O seu sininho De notificação Para toda vez Que a gente postar Um vídeo aí Está Aparecendo para vocês Notificações E também É muito importante Que você Deixe lá Aquele Like Lá Para que a Plantaforma Reconheça Que você Está interagindo Com os vídeos Do que você bem preservado mesmo pessoal tem uns pés de jabuticaba aí tem umas áreas para fazer as trilhas também não muito longa mas que daí pra você ficar à vontade e aí ó você pode fazer a trilha ali é tudo murado lá no fundo lá você pode estar com o seu lazer garantido e aí com essas imagens com mais este vídeo com a sua paciência colaboração vamos dispensando de vocês com mais um vídeo em nosso canal deixe desde já um abração a todo meu agradecimento a cada um de vocês que faz parte que divulga o nosso trabalho que nos ajuda um abração a todos fique todos com deus e este foi aqui do pátio que comendes em guarulhos na avenida miguel a mais um vídeo em nosso canal um abração a todos fique com deus e fui e aí Obrigado.